Como é que é pessoal? Eu sou o Red Soul e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Antes de mais, se eu não falar muito bem neste vídeo, dê-me um desconto, curtei-me aqui nas beijas. Portanto, isto com o aparelho torna-se um bocado difícil de falar e articular. Portanto, peço desculpa desde já se as minhas palavras não saírem em condições. De certeza que já viram o filme dos Avengers The Infinity War do ano passado. Caso ainda não tenham visto, primeiro estão à espera de quê? E segundo, embora não tenham visto, de certeza que conhecem ou sabem mais ou menos a cena do filme. Portanto, há um vilão chamado Thanos que possui uma luva que tem o poder de reunir todas as seis pedras do infinito. E basicamente o plano dele é estalar os dedos com essa luva e apagar metade da população do universo. Portanto, posto isto, vamos fazer um questionário para ver se eu sobrevi... Sobre... 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 Sobreviveria... Sobreviveria... À estaladela do Thanos... Au, foda-se! À estaladela do Thanos. Portanto, vamos supor que o Thanos tolava os dedos, já pagava metade da população e este quiz vai determinar se eu seria um dos sobreviventes ou um dos defuntos. Que pedra do infinito tu gostarias de ter acesso? Realidade, poder, mente, tempo, alma, espaço. A da realidade está em vermelho, mas eu vou levar este questionário a sério. Portanto, realidade faz com que quem tenha... Au, foda-se! A pedra controla a matéria, digamos assim. Portanto, imaginem... Eu estou aqui e fazia com que... Com que eu ficasse com o cabelo todo espetacular. Vamos supor... É um exemplo de merda, mas já... Poder, praticamente, dá um poder do caralho capaz de estourar com o planeta inteiro. For preciso... A mente faz com que consigas controlar a mente das pessoas ou de uma pessoa. O tempo. Fácil, voltar atrás, voltar à frente, voltar... Não é voltar a ir para a frente. Estas merdas todas. A alma. A alma no filme, acho que nem diz nada sequer. Mas nos cómics, basicamente, tem o poder de capturar almas ou trocar almas. Coisas assim. E é do espaço. É do espaço, basicamente, podes ir para onde quiseres. Faz portais, para onde apetecer em qualquer canto do universo. E eu, destas todas, escolheria definitivamente a do tempo. Só de pensar, de poder voltar atrás ao tempo, para compor os meus erros. Para virar para mim e dizer... Filha da puta, estás a fazer as coisas mal. Faz as coisas em termos, pá. Imaginem que vocês tinham uma garina ou um garino, dependendo de quem esteja a ver este vídeo. E vocês queriam muito dizer-lhe aquelas coisas que vocês nunca disseram. E dizem. E depois corre mal. Dá para voltar atrás do tempo e... E não dizer nada e não passar vergonha com isso. Mas pensem, pensem. É claro, controlar a mente de uma pessoa também seria fixe. Tal como criar um portal para o caralho mais velho e parar lá instantaneamente. Mas... Tempo. Sem dúvida alguma. Que personagem da Disney tu gostarias que se juntasse aos Avengers? A Elsa, o Hércules, o Gênio, o Mickey, a Mulher Elástica ou o Stitch? Eu gostaria de ver o Gênio. Acho que o Gênio... Dava jeito para a batalha contra quem quer que seja. Porque... Não é? Ter direito a três ex, mesmo que fosse só um... Acho que seria uma vantagem muito grande. Que palavra os teus amigos mais próximos usariam para te descrever? Carinhoso, uial, criativo, engraçado, simpático ou bem sucedido? Estou. Estou sim. Tenho uma questão para te fazer e tu vais me responder com a maior sinceridade possível. Pode ser? Vou-te dar seis palavras e tu vais dizer uma palavra que melhor me descreve... Coiso. Portanto, tenho aqui carinhoso, tenho aqui leal, criativo, engraçado, simpático e bem sucedido. Porquê não tens aí teimoso? Pei moço. Mas já, leal ou simpático, peraí. Ah, não, leal, leal. Leal. Estou? Saudações. Boas. Eu vou-te dizer aqui seis palavras e tu vais escolher uma que melhor me descreva. Está bem? Está bem. Então, é o seguinte. Carinhoso, leal, criativo, engraçado, simpático e bem sucedido. Criativo. Criativo. Ok. Só isso? É só isto. Está bom então. Pronto. Para um vídeo? É para um vídeo. Diz olá pessoal, como é que é? Tudo bem, malta. Estou, ué. Estou. Estou. Olha lá. Diga. Precisa aqui de um grande favor teu, pode ser? Depende, se puder te ajudar. É só dizer uma palavra. É só dizer uma palavra e pensar um pouco. Sim. Eu vou-te dizer aqui seis palavras e tu vais escolher aquela... São muitas? Eu digo devagarinho. E tu vais escolher aquelas... Aquela, aquela, é só uma, que melhor me descreve. Pode ser? Hum. Então, atento, atento. Carinhoso, leal, criativo, engraçado, simpático e bem sucedido. O quê? Queres que eu repita? Oh, puto. Vou dizer carinhoso. Ah, é uma boa escolha. É essa a tua decisão final? É. Não queres que eu repita outra vez tudo? Não. Carinhoso. Pronto. Ok. Obrigado, acho eu. Pronto. Nada. És um homem carinhoso, então. Pronto. E eu fico agradecido? Até já estou a verter aqui uma lágrima. Não. Eu é que fico agradecido por tu seres carinhoso. Oh. Que coisa mais fofa que é que isto é. Estás a ver? Estás a ver? Estou. O que foi? Isto é simples. Eu vou-te dizer seis palavras e tu vais dizer aquela ou vais escolher aquela que melhor me descreve. Pode ser? Ok. Pronto. Tenho aqui carinhoso, leal, criativo, engraçado, simpático e bem sucedido. Criativo? 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 Pronto. Visto que tenho dois votos para criativo, não vou ligar mais ninguém se não estou aqui fodendo, sai daqui. Criativo seja. Cadu do universo cinemático da Marvel é o teu favorito? Portanto, a Hope e o Scott. Acho boa e fixe, portanto, já é esta. Que superpoder esquisito e não convencional tu quererias ter em posse? O poder de instantaneamente aprender uma linguagem, uma língua, por ouvir-se só uma vez. O poder de mudar o valor nutricional de qualquer comida à minha escolha. O poder de me lembrar de qualquer coisa que eu leia e invocar instantaneamente. O poder de fazer qualquer roupa assentar-me perfeitamente como se fosse costura. O poder de me transformar em qualquer animal real ou imaginário. Que eu pudesse pensar, o bem está bom. O poder de saber sempre, com certeza absoluta, quando alguém está a mentir. O poder de aprender uma linguagem. Parece-me aborrecido. Acho que basta aprender inglês já há um mundo de oportunidades no horizonte. O poder de mudar o valor nutricional. Isto parece-me que um gajo pega num bolo, põe-lhe o valor nutricional da água, portanto, que não tem e não lhe vais saber nada. Na minha opinião isso ia acontecer, portanto, não vou crer isso. O poder de me lembrar de qualquer coisa que eu tenha lido. Eu já tenho boa memória, portanto, não precisaria disto. O poder de fazer com qualquer roupa. Isto é simplesmente estúpido. O poder de me transformar num animal. Eu poderia ser um unicórnio, um aranha. Um dragão e andar aí a voar por todo lado e a cuspir fogo. O poder de saber sempre, com certeza, quando alguém está a mentir. Eu com esta, se tivesse este poder, eu poderia ter um futuro muito brilhante à minha frente. Eu gostaria de me poder transformar num animal. Podia voar se me quisesse transformar numa coisa como asas que voasse. Não é porque há coisas como asas que não voam. Podia nadar conforme a minha vontade alterava, mudava para um animal qualquer e... Era espetacular. Qual é a tua história de origem preferida? Por muito que eu goste de Thor, temos que ser honestos. Não é propriamente a história de origem mais entusiasmante. E destes daqui, eu teria que escolher o Capitão América. Olhem para ele. Um puto. Um puto que foi injetado com umas merdas que ficou um super soldado e andou na Segunda Guerra Mundial. Acho que é uma história bastante interessante. E eu não gosto de Capitão América. Vamos deixar já isso claro. Eu não gosto de Capitão América. Mas há que ser honesto. Destes todos aqui, é a história de origem mais interessante. E finalmente, o que é que dirias que seria o teu erro, a tua falha de personagem? Eu brinco demasiado. Tenho, portanto, sou impaciente, digamos assim, enervo-me com facilidade. Importo-me demasiado. Posso ser um pouco bruto. Não estou sempre confiante. E posso ser um pouco imprudente. Sim. Ou não. Ou não. Eu não sobrevivi.